Olá, você que mais uma vez está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão. O programa em pauta entra no ar mais uma vez. Antes de apresentar o nosso convidado muito especial, deixa eu só agradecer a vocês pela audiência na TV Câmara de Cubatão. Pelo canal 9 da NET e também pelo YouTube, né? TV Câmara Cubatão, você vai ter acesso a todos os programas que nós estamos apresentando, que a equipe de produção está idealizando, realizando para você, telespectador, com todo o respeito que nós temos por você. No programa em pauta de hoje, a presença do meu amigo Ivan Ideobrando, que é o nosso convidado muito especial do programa em pauta de hoje. Vereador Ivan Ideobrando, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite e estar presente conosco no programa em pauta. Ó, acho que eu que agradeço mais uma vez ao convite, agradeço a audiência de você que está aí, na sua casa agora. É um prazer a gente sempre estar aqui, podendo estar falando dos nossos trabalhos e como é que anda a nossa querida cidade de Cubatão. Vereador, tem um assunto que eu tenho certeza absoluta que eu não gostaria de falar, os companheiros de produção, o Paulo, o Maico, enfim, mas é o problema da violência, o problema da segurança pública que está deixando a gente sem dormir, né, vereador? O, acho que realmente esse problema é crônico hoje na cidade, nós temos vivido aí, nós temos vivido os últimos meses aí, uma violência desenfreada, com vários e diversos tipos de registros, desde assaltos, desde furtos de residência, de agressões, agora essa onda de estupro e agora também que digo a violência nas escolas, né? Nas escolas. Recebo diversos pedidos de professores pedindo ajuda, hoje mesmo, acabei de receber um pedido de uma professora que foi assaltada, né, foi a mão armada, teve seu carro subtraído junto com seus objetos, ainda bem que saiu ilesa, graças a Deus, mas a violência tem dominado. Isso foi no Jardim Casqueiro, em mediações do Colégio Castelo Branco, então é um trecho que está muito perigoso, e isso durante o dia, né, diga-se de passagem, porque à noite, por diversas questões aí, a gente tem vivido um grande pânico na nossa cidade. Vereador, a gente tem observado alguns policiais no centro da cidade, aqui na Avenida 9 de Abril, em dupla, né? Enfim, mas nos bairros afastados do centro, nós precisamos desse monitoramento por parte da Polícia Militar também? Sim, eu deveria ter um efetivo maior na cidade, tanto de policiais militares como civis, né? A gente tem problema de falta de viatura, não incentiva, a gente tem uma operação delegada na cidade, aprovada, mas não sai do papel. Não sai do papel, né? É, até por conta do Poder Executivo não celebrar esse convênio logo, seria mais uma ajuda, mais uma ferramenta de controle e combate à violência. Como disse a cidade, eu posso te falar essa questão mesmo, a gente teve uma reunião que tivemos aqui, foi falado que tinham duas viaturas de ronde escolar, na época que foi falado pelo policial militar, uma dessas viaturas estava com problemas, e a gente aqui, a Câmara, é perto do batalhão, são diversos problemas, diversas viaturas quebradas, que, lamentavelmente, eu não ocupo só, não responsabilizo só a municipalidade, sim também o governo do Estado, a gente tem feito gestões aí junto ao secretário de Estado, né? que é o da segurança pública, pedindo que esse efetivamente, que dê melhores condições de trabalho aos policiais, a Polícia Civil ainda também está totalmente desfalcada, tanto na parte da investigação, na parte de delegados também, de escrivantes, então, o negócio é tenso, a gente não pode mais conviver nessa insegurança que a cidade de Cubatão hoje está vivendo. Não podemos culpar só, ou seja, a Prefeitura, ou o Estado, tem que ser um trabalho em conjunto, né, vereador? Não, é, a gente faz a crítica... A municipalidade e o governo do Estado, né? Claro, e a crítica construtiva, mas o Estado só, vamos dizer, só vai se mexer se for provocado, então, a Prefeitura, nós temos aqui uma Secretaria Municipal de Segurança Pública. Então, mesmo que se vá uma vez até o Estado de São Paulo, não logre êxito na primeira vez, na primeira ida, mas que continue insistindo, que envolva o Poder Legislativo, porque quando a gente tem falado que segurança, educação, saúde, não se tem bandeira política, a gente tem falado de maneira... Claro, claro. ...de maneira responsável, se colocando à disposição, da Prefeitura, da Prefeita e do Secretário, no caso, para que nós possamos ir buscar junto aos nossos deputados, né, porque cada partido aqui tem uma bancada, então, nada mais justo do que a gente também procurar, né, os deputados aí das bancadas, para que fortaleçam, porque quem ganha, no final das contas, com essa intervenção, com essa união de poderes, é a população, que não merece viver da maneira que está vivendo hoje. Eu conheço uma pessoa muito ruim, que é fã do senhor, e o senhor é fã dele também, mas ele é ruim para marginal, para bandido, para vagabundo, e é um doce de pessoa com as pessoas do bem, que é o Major Olímpico, que o senhor conhece muito bem, e ele gosta muito do senhor, o senhor tem uma amizade muito grande com ele. Esse intercâmbio do senhor com ele, com o Executivo, Governo do Estado, não ficaria melhor para a cidade? Já procuraram o senhor, alguém do Executivo, Secretaria de Segurança Pública da cidade? Eu fui a São Paulo com o secretário, no ano de 2013, no final de 2013, nós fomos uma vez até a Secretaria de Segurança Pública, e lá o secretário foi bem claro, quando ele disse, pô, mas que ajuda que eu vou fazer, eu vou poder dar, se ninguém manda projeto, se ninguém oficializa o pedido. Então fica difícil. E o Major, em questão, o Major é um exímio defensor, na verdade, dos policiais militares, de melhores condições, é uma pessoa que eu já fiz. E das pessoas do bem, porque eu o conheço. E consegui, através dele também aqui, foi quase um milhão de emendas aqui para a cidade, aprovadas, só que por questões aqui burocráticas, as emendas, elas sempre se perdem aí, ao longo do caminho, mas o Major, ele é uma pessoa que a gente discutiu também, essa questão da segurança pública, foi eleito deputado federal, com um brilhante trabalho, com uma expressiva votação, e hoje compõe a Câmara Federal, a famosa bancada da bala, que lá eles se autodenominam, que são delegados, são majores, são coronéis, que foram eleitos, e lá eles têm uma visão justamente nessa, de segurança pública mesmo, mas aquela que, realmente, ela saia do papel. Então, eles defendem-se o policiamento na rua, porém, um policiamento bem remunerado, e não da maneira que se encontra hoje, onde o policial militar, ganha mal, e para fazer um trabalho tão importante, e tão perigoso. E o Major, eu tenho, graças a Deus, contato, a gente tem pedido, estamos aqui, já dei até sugestão, nessa Casa de Leis, para que nós façamos uma audiência pública, sobre segurança pública, porque é de suma importância, pelo momento, que estamos vivendo, eu acho, então não pode mais, Cubatão, permanecer do jeito que está, e toda ajuda, em relação, ou de deputados, do próprio governador, da prefeitura, em favor do povo, é o que vale, porque fora isso, filho, a gente vai ficar, é chovendo no molhado, patinando, enxugando o gelo, como diz o dito popular. Tivemos agora, recentemente, o assassinato de dois idosos no casqueiro, um absurdo, as leis são, teoricamente, muito fracas, não funcionam, protege os marginais, mas esse tipo de coisa, não pode mais acontecer, não é, vereador? Não tem condição mais, o povo já está, ninguém aguenta mais, não é, vereador? O povo já está, na verdade, assim, é no limite dos limites, ninguém hoje sai de casa, para ir trabalhar, com medo de, com a família pedindo ali, para que volte em paz, para que volte vivo, né, esse caso que você acabou de pontuar aqui, é um absurdo, é uma falta de respeito, mas tudo isso mudaria, se a política de segurança pública, na nossa cidade, fosse debatida de maneira correta, sem essa questão de partidarizar, a questão é, a população, o bem-estar da população, porque da maneira que está, eu volto a falar com o amigo, não pode mais continuar. E só lembrando, que quando o vereador fala, da população, ele fala, de mim, dele, do Paulo, do Maico, da prefeita, do secretário de saúde, do secretário de segurança pública, do presidente da câmara, do vereador, de todos nós, não é, só o povo, que não está no legislativo, ou no executivo, somos de todos nós, porque todos nós, corremos perigo. Claro, é como eu disse, o risco é para todos, né? A gente vê, teve casos aqui, até de morte independente, que muita gente, quando a gente, muita gente, às vezes, quando a gente vai falar, quando você vai debater saúde, alguma coisa, ah, mas para o político, tem o benefício, não, não tem essa, a gente tem falado, porque veja só, e político não tem peito de aço, não está imune, de ser assaltado, a violência está aflorando aí, então, lamentavelmente, não se pode, por isso que eu disse, que não pode se partidarizar, essa discussão, porque essa busca, de uma melhor segurança, é para benefício de todos, de todos, a própria prefeita, foi vítima disso, não é, sim, teve a casa assaltada, como eu falei, teve vereador, no mandato, em outra legislatura, mas que foi assassinado, então, isso continua, Cubatão, continua crescendo, no índice da violência, não adianta querer, maquiar números, porque é crescente, porque o papel, a gente tem falado, que o papel aceita tudo, e lamentavelmente, são números, que a gente vai, claro que vai, dizer ao contrário, porque o que a realidade mostra, é totalmente diferente, do que se apresenta em papel. Além da senhora prefeita municipal, que teve a sua residência invadida, assaltada, enfim, coisa que a gente não deseja para ninguém, o ex-chefe de gabinete, recentemente, às 13 horas, foi assaltado ali, você não me fala, a memória não foi abrindo, já é só um uso também, levaram o seu carro, enfim, e o problema é o trauma que acaba ficando, né vereador, isso aqui é um grande problema. Isso que eu falo, então quer dizer, não tem classe social, não tem idade, não tem tamanho, não é isso, o problema é crônico hoje na cidade, e se Cubatão não discutir isso, a questão da segurança pública, num nível mais elevado, mais elevado, sem o partidarismo, sem as picuinhas, sem as rixas políticas, Cubatão vai continuar estagnado, e a tendência pode escrever, eu não quero ser aqui, o profeta do apocalipse, mas se continuar do jeito que está, a tendência com certeza é piorar. É piorar. Para encerrar esse assunto rapidamente, vereador, nosso querido Paulo Nascimento, pergunto ao senhor, a respeito das câmeras de monitoração, e não monitoramento. É aquilo que eu tenho falado aqui, você veja só, a violência é tão grande, que já roubaram a câmera, né? As câmeras já roubaram, uma, já uma, outra, duas, seria cômico, até se não fosse trágico, mas é dessa maneira, mas é que o senhor lembrou disso aí, dá uma tristeza tão grande. E eu disse, porque assim, essas câmeras, elas vão coibir, ela não vai acabar, por isso que eu disse, Sem dúvida nenhuma. E essa discussão é uma ferramenta, a câmera de videomonitoração, é uma ferramenta positiva, a mais. Sem dúvida. Mas ela não vai acabar com o problema da violência. Porque como eu disse, uma pessoa foi lá, vai subtrar uma câmera, que era para justamente fiscalizar, Fiscalizar quem estava roubando. Quem estava roubando, e não conseguiu nem se salvar a câmera. Imagina o povo. O povo. A mudança das leis, não vai acabar definitivamente com a violência, mas vai coibir e vai amenizar. Bom, vereador, o senhor já jogou futebol? Sim, já joguei. Já ganhou medalha no futebol? Já ganhei medalha. No vôlei? No vôlei. No handball também? No handball. E agora, essas medalhas que o senhor está dando aos médicos? Como é que é isso? Essa ideia, Washington, foi uma maneira da gente homenagear quem faz trabalhos aqui, voltados à saúde, a que cuide, que a gente tem falado, que é um projeto que eu apresentei, e graças a Deus foi aprovado, onde cria-se a medalha de mérito, de honra ao mérito, aos médicos, da cidade de Cubatão. Porque nada mais justo do que a gente homenagear quem muito faz, quem presta o relevante serviço, e da medicina. Sem dúvida. Agora, nós conversamos com o vereador Fábio Moura, e ele elogiou o trabalho do senhor, e o vereador Dinho, com aquela representação, com as obras atrasadas, lá do viaduto Rubens Paiva, no Jardim Casqueiro, depois ele entrou com uma representação também, a juíza unificou tudo, enfim, as obras voltaram, vereador? Sim, foi um ganho, porque quando se começou a discussão, muito antes, eu e o vereador Dinho, nós fomos até o viaduto, conversamos com a engenharia, ainda tinha-se funcionários, na época que a gente foi a primeira vez, eram 130 funcionários no total, naquele momento ainda tinham 30 funcionários, na primeira vez que nós fomos, nós conversamos lá com o engenheiro, com o responsável pela obra, ele pontuou a questão justamente do atraso no pagamento, do atraso no pagamento, do repasse para continuar a obra, na segunda inserção que nós fizemos, até lá o viaduto, já não se tinha mais funcionários nenhum, ou melhor, tinha-se alguns caminhões removendo, aqueles materiais para levar embora, e o responsável ainda da obra, não o mesmo engenheiro, mas o encarregado falou, olha, infelizmente parou, foi aí que nós acionamos o Ministério Público, cobrando do governo do Estado, a continuação, e para nossa surpresa, foi aceito, aberto o inquérito civil, e foi, na verdade, obrigado a voltar, as obras, e segundo informações do vereador Fábio, na sequência, depois que nós tivemos aí, que tínhamos ingressado no Ministério Público, também fez uma representação, e a promotora achou por bem, como o objeto da denúncia, era o mesmo, já, na verdade, juntou conosco, com a nossa representação, mas o importante foi que as obras retomaram, acho que foi a nossa luta, da mesma maneira que assim fizemos no Bolsão 7, com a questão lá, que o Bolsão 7 começaram a fazer os trabalhos, mas nós entramos com uma representação, no mês de fevereiro, se não me falha a memória, e a promotora também acatou a denúncia, e exigiu que tanto o Prefeitura, como o CDHU, que foi o segmento de envolvidos, que desse uma resposta, e a resposta está sendo dada, com a retomada das obras, o CDHU fazendo manutenção dos apartamentos, questão de rachaduras, infiltrações, foi uma das coisas que nós apontamos, colocamos fotos, apresentamos fotos, e a questão da rua, do entupimento, daquele esgoto a céu aberto, e das ruas totalmente, o leito carroçado totalmente deteriorado, então, graças a Deus, começaram a fazer essas obras lá, começaram a intervenção outra vez, e é isso, quando há a necessidade de se judicializar, com certeza nós aqui, como representante legítimo do povo, temos pura obrigação de fazer isso. E quem ganha com isso, é a população. Venedor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, e nós estaremos de volta, numa outra oportunidade. Posto, eu que agradeço mais uma vez aqui, a tua equipe do Programa em Pauta, a sua pessoa, a todos, que o importante é quem está também aí, nos assistindo em casa, que seja pela Rede Mundial de Computadores, e dizer que é um prazer estar aqui, poder estar falando um pouco dos meus trabalhos, podendo falar um pouco do meu mandato, que é um mandato realmente popular, e mais uma vez aqui, eu friso para você que está nos assistindo aí, por favor, venha participar, venha aqui para as sessões da Câmara, acompanhe pela internet, ou pela TV Câmara, venha cobrar, assistir o que o seu vereador está fazendo, para que, quando se for de novo aí, quando houver alguma necessidade, você possa saber que realmente a gente está trabalhando, então, participe, obrigado pela atenção aí, obrigado por estar nos assistindo. E pode vir no gabinete também, né, vereador? Sim, vem no gabinete, a gente tem falado aí, participando do nosso gabinete, a gente ainda continua com o gabinete itinerante, mas o nosso gabinete está aqui, à disposição, de segunda a sexta, rede social, o WhatsApp, pode me chamar aqui, não tem problema, respondo no mesmo momento. Ponto final, e mais uma edição do programa em pauta, onde nós recebemos a presença do vereador Ivan Ideobrando. A todos que nos acompanham, os nossos agradecimentos, tenham todos uma ótima semana, e até o nosso próximo encontro. E o nosso obrigado, o nosso abroad Пер agencies,